...computador pocket, é, eu fui ali dar o... ...computador gata. Paguei esse... ...qual, qual, qual... ...desafio, ô, 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 arcanjo, fala pra mamacita. Dependendo do desafio, mãe, faz. Fala, meu brother. Iniciar uma carreira de streamer não é nada fácil. Principalmente quando você tem que lidar com o chat vazio e as lives com pouca interação. E brother, como eu já passei por isso e sei que pode ser uma parada muito frustrante, eu resolvi invadir as lives do TikTok junto com vocês para poder interagir com os streams iniciantes de Free Fire e fazer algumas doações. A parada vai ser o seguinte, a gente vai entrar na live aí dos times que tiver com pouco telespectador e vai propor um desafio. Caso ele cumpra, a gente dá um presentinho aí pra ele pra dar aquela fortalecida na live. Mano, essa ideia de desafio é muito interessante porque além da gente tá dando uma recompensa aí pra incentivar, a gente tá fazendo um desafio que vai servir de entretenimento pra o público que tá assistindo esse streamer. E a galera que foi chegando na live desse streamer vai perceber o quão interessante e engraçado o streamer que ela tá acompanhando pode ser. Meu brother, se liga, presta muita atenção agora. Agora o desafio é com você. Caso esse vídeo bata a meta de mil likes, eu vou pegar 10% da grana que eu recebi do YouTube e vou doar toda pra streamers iniciantes. Então essa é a tua chance de fortalecer a nossa comunidade aí fazendo a tua parte. Então já se inscreve aí, já deixa o teu like e sem muita enrolação vamos embora agora pro vídeo. Bom, a primeira live que a gente chegou junto aqui foi a live do mano ninja... Cadê? WMDS. O nosso objetivo aqui é ajudar a streamer de Free Fire. Então eu perguntei pra ele o que é que ele tava jogando. Tá jogando o quê, mano? Bro, o cara tá resolvendo algum B.O. aí na live. Deixa eu tentar de novo aqui. Ele não tá olhando pro chat, mano. Boa tarde. Broda, pelo que eu entendi aqui, ele tá fazendo live em outras plataformas e deve tá começando aí com os três chats diferentes. Eu vou tentar enviar alguma coisa aqui pra ver se eu consigo chamar a atenção dele. Deixa eu enviar a chocolatinha aqui pra ele. Aconteceu onde tava o erro, mas nem Presidio tava conseguindo enviar pra esse mano. Ele tá só mais uma vez. Opa! Broda, pelo visto ele tava muito focado no que tava fazendo e não tava conseguindo me responder. Não deu, Ninja? Fica pra próxima e vamos aqui na nossa jornada de encontrar um streamer de Free Fire que me responda. Simbora! Uma hora depois... Aê, finalmente encontrei um que conseguiu me responder, o Lelis Game. É, acabou. Obrigado pelo presentino. Aceita desafio em troca de presente? Eu não sei que desafio, pô. Bora ver se o nosso mano Lelis sabe cantar o hino nacional. Cantou o hino nacional em troca de 10 chocolates. Ô virador... O Lelis mandou bem, cantou boa parte do hino nacional até o ponto que... Desafio, nossa... Não esqueci, pô. Esqueci, pô. Mas esqueci, pô. É outra mão? É outra mão. Moleque humilde mandou bem, executou a missão com sucesso. De palma, só de palma que o moleque mereceu muito. Valeu. Não precisa de me dar um chocolatezinho não, mano. Só sua presença é importante, mano. Ô, mano, ele me deu mesmo. Valeu, cara. Valeu, mano. 10 chocolatesinho. Obrigado, mano. Tamo junto. Continuamos e depois de rodar um pouco aqui pelo TikTok, caímos na live do nosso mano Jefferson Sou. Arcanjo. E aí, mano? Valeu, mano. Pra me seguir, hein. Beleza. O Jefferson aceitou o desafio, mas eu só posso mandar quando ele baixar a música, porque senão eu posso levar um strike no meu canal devido ao Marília Mendoza que ele tá ouvindo. Diga aí, mano. Qual é o desafio? O desafio é muito simples. É falar a importância de usar a máscara sem falar o nome do vídeo. Acho que você sabe qual que eu não posso falar, porque o YouTube também não gosta. A importância é que você... Além de proteger de outras coisas, eu vou ser, tipo, proteger do bafo das pessoas, né? Que tem gente que dá um bafo podre, mano. Do bafo. Aí, sei lá. Às vezes tem gente que fala perto, aí chega com um bafo com fé da oranha. Caralho, que cheio de pica. Mano, essa eu gostei muito, velho. Muito criativa a ideia do Jefferson. Caraca, ganhei, mano. Caraca, valeu, Arcanjo. Valeu, mano. Mandar uma mascarazinha aí pra ele pra proteger ele do bafo da galera. É, mas make é importante mesmo, né? Vai que tem gente que tem aqueles bafos podre, vem falando. Falando em cima, mano. Então, mano, ganhei até o chocolate uma vez, nunca ganhei. Primeira vez, é nóis, mano. Em seguida, chegamos com tudo na live da XanaSX. Mano, não é querendo desmerecer ninguém, mas sem frescura nenhuma. Pra mim, foi a melhor live do dia, né? Moral. Se liga na resenha. O computador pocket é... Eu fui ali dar o... Pra poder pegar esse computador, gata. Paguei esse... Qual o... Qual o desafio, ô Arcanjo? Fala pra mamacita. Dependendo do desafio, mãe faz. Porque, gente, uma vez eu mostrei o peito aqui em live e falaram que era... Que era conteúdo sexual, sendo que o menino vive dançando sem camisa. Esse desafio é um pouquinho mais difícil, então vale mais que os outros. Consiste em ela chegar e lançar o passinho do brega-funk. Manda o passinho do brega-funk, viu? Eu te recomendo. Como assim, passinho? Gente, você precisa de água pros meus sacos. Meu Deus, mano, sério isso? Pera aí. Pois é, eu vou mandar, gata. Chegou aqui em casa com fome, cara. Caralho, gata, eu sou horrível. É aquele da cintura assim, ó. Giu-gitsu. Ai, gente, não, pelo amor de Deus, não faz isso, não. Giu-gitsu. Vou mandar, Caju, calma. Meu Deus, eu vou mandar. Deixa ela andar. A única coisa que eu tenho como comprovar é eu chegar e falar. Gente, eu não... Ai, não, agora eu entendi. Vai, mereceu. Valeu, valeu, valeu. Que demais. Mano, eu acho que o moleque é gay mesmo. Ai, vai aparecer no chocolate. Rapaziada, eu gostaria de deixar claro aqui com vocês que o objetivo desse vídeo não foi trazer quantias exorbitantes, nem nada que fosse realmente ajudar o streamer financeiramente. Claro, se eu realmente tivesse condição de fazer isso, com certeza eu faria com muito prazer. O principal e real objetivo desse vídeo foi fazer uma coisa legal para o streamer, velho. Para que ele possa continuar motivado. Você que está começando, você que está iniciando nessa área. Esse tipo de coisa é muito difícil de acontecer, tá ligado? Então você perceber que está sendo recompensado, que está sendo agradecido, mesmo que um pouco pelo seu esforço, isso é muito bom. Então eu espero de coração que o objetivo desse vídeo tenha sido concluído, que o streamer tenha gostado, que ele tenha pensado, pô mano, gostei desse dia, amanhã eu vou com tudo fazer live de novo para fazer uma parada melhor, uma parada mais engraçada. E que as pessoas que assistiram esse streamer continuem acompanhando, viu que ele é um cara bacana, viu que ele é um cara divertido. Às vezes você se sente meio tímido lá e essa motivação sempre é bem-vinda. E brother, lembrando que o desafio foi lançado, eu não vou hesitar em doar 10% da minha grana do YouTube para os streamers, beleza? Agora isso depende de você. Se você também tiver desafio, deixa aí nos comentários que batendo essa meta eu vou escolher os melhores e a gente usa no próximo vídeo, beleza? Brother, se você gostou do vídeo, compartilha com teu mano aí, com teu brother, com a tua guilda, com teu pai, com a tua mãe, que é para a gente conseguir bater essa meta aí tão desejada e conseguir ajudar mais pessoas, tranquilo? Um forte abraço aí para você e a gente se vê lá no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.